Eu já sabia o final Que o tempo passava e você inventava problemas E o teu pensamento era shopping, pipoca, cinema E os meus amigos, o meu futebol O meu pagode, até o meu gelol Você mandou abrir mão, aí não Você quer confusão Eita, o bagulho tá salgado pro seu lado Eita, eu já tô pra lá de chatinha Eita, o bagulho tá salgado pro seu lado Eita, eu já tô pra lá de chatinha Não quero ficar com ninguém E não posso mais apostar no errado E hoje em diante, se tu não mudar Cada um pro seu lado Lá 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 Mas você pagou pra ver Disse que estava madura, consciente, experiente Conseguia entender Eu já sabia o final Mas você pagou pra ver Eu só fiquei mais bolada Eu já tinha te avisado Que o tempo passava e você inventava problemas E o teu pensamento era shopping, pipoca, cinema E os meus amigos, o meu futebol O meu pagode, até o meu gelol Você mandou abrir mão, aí não Você quer confusão Preta, o bagulho tá salgado pro seu lado Preta, eu já tô pra lá de chateado Preta, o bagulho tá salgado pro seu lado Salgadíssimo Preta, eu já tô pra lá de chateado Preta, o bagulho tá salgado pro seu lado Preta, eu já tô pra lá de chateado Preta, o bagulho tá salgado pro seu lado Preta, eu já tô pra lá de chateado Preta, eu já tô pra lá de chateado Preta, eu já tô pra lá de chateado Preta, eu já tô pra lá de chateado